Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e hoje a gente vai falar de um tema um tanto quanto polêmico. É uma coisa que acontece no COVID, todo mundo já viu, todo mundo já comentou sobre isso. Acho que a gente meio que passa pano pra isso, algumas pessoas no caso, que é nessa coisa do racismo. Essa coisa de dolls brancas e loiras pontuarem bem e se você fizer qualquer coisa diferente disso, você vai mal. A primeira vez que eu percebi isso no COVID foi quando uma amiga minha me falou, lá no comecinho do jogo, quando eu comecei a jogar... Quando eu comecei a jogar, eu comecei a jogar no moderno, o COVID já veio pra mim por base no moderno, mas o meu veio no moderno, então pra mim era normal eu abrir cada desafio e virar uma doll diferente. E a minha amiga falou, nossa amiga, você já percebeu que toda vez que você vai votar a doll que é loira, branca, tem mais votos do que as negras? E eu fiquei... Mas no meu todo mundo é igual, né? Eu achei muito estranho aquilo. Depois que eu fui entender que tinha esse modo clássico, foi um baque assim, e eu até mudei pro clássico e eu não gostei. Tipo, eu não me adaptei, eu achei horrível e eu não gosto disso, sabe? Dessa mudança que tem, dessa diferença. Inclusive tem muito mais maquiagem no clássico do que no moderno, que é muito chato. Tem uma maquiagem de alien lá super legal no clássico que no moderno não tem. Mas enfim, eu vi isso, eu fiquei um pouco chocada e a gente vê muitas discussões a respeito disso. Eu já vi gente perguntando como que as pessoas conseguem jogar no clássico e essas coisas. Eu pensei em fazer um vídeo sobre isso, já falei várias vezes aqui sobre isso. Todo mundo fala, né? Dessa coisa das dollas loiras e tudo mais. Mas eu quis falar de um modo mais sério e apresentando provas de que isso realmente acontece na comunidade COVID. Eu vou usar um termo aqui, gente, que é a primeira vez que eu li esse termo. Esse termo existe faz tempo já. Termo whitewashing, né? Que no caso é embranquecimento. Se você pesquisar aí, você vai ver vários casos. A maioria é na parte do cinema, né? Mas eu comecei a ver mais isso agora. Quando eu vi esse termo, eu falei, mais um termo que eu vou ler o tempo todo. Que vai me encher o saco, assim, que é aquela falta assim chata, né? Aquele negócio que fica vendo a pessoa martelando o negócio lá. Pra mim era mentira. Ah, e porque whitewashing, o que que é isso? É quando alguém desenha uma personagem branca com traços negros. Tipo, ao invés de fazer a pessoa negra, ela faz branca. Ou no cinema, por exemplo, quando você pega personagens fictícios de etnia estrangeira. E você faz eles com americanos, brancos e loiros e etc. Isso é um embranquecimento. Eu não acreditei no termo até eu ver isso acontecer de verdade. E eu vou mostrar pra vocês onde que eu vi isso acontecendo exatamente. E na hora que clicou na minha cabeça, eu botei esse vídeo como prioridade pra eu gravar. A minha intenção aqui não é expor a pessoa justamente o que fez isso. Porque isso deve estar tão dentro da cabeça dela que ela nem percebeu. E até porque vocês podem entrar aqui e ver o post. Eu faria isso. Eu iria ver se é verdade mesmo. Porque, né, a gente não sabe o que as pessoas fazem na internet. Então, é melhor às vezes você ver se é verdade alguma coisa. Só ver um vídeo e acreditar que aquilo é verdade. Vim aqui pegar as inspirações pra fazer as tendências. E muita gente já falou que não adianta você atacar quem faz a tendência. Você tem que atacar que eu digo, tipo... Porque o problema não é quem tá fazendo a tendência. E sim quem tá postando o look logo que sai o desafio. Eu vou mostrar, gente, exatamente o desafio que eu vi isso acontecendo. Nos outros pode não tá acontecendo isso. Pode não ter ninguém fazendo isso. Mas um desafio que eu vi estava acontecendo. Então, eu prefiro falar do que eu vi. E do que me fez perceber o que tava acontecendo. Esse desafio aqui... Vocês podem ver aqui na capa do desafio. É uma mulher negra. Com cabelos, tipo, lisos. Na capa do desafio. E um homem. Não tem homem no Covid, não, gente. Ignora a parte do homem. E assim, gente. Na hora que eu vim aqui pegar pra fazer as tendências. Aqui já dá pra ver. As pessoas estavam fazendo dolls loiras. Brancas. De cabelão, assim. Olho azul. E isso me deixou muito incomodada, gente. Porque não é isso que o desafio tá pedindo, sabe? Quando eu abri o desafio no moderno. Vem uma doll negra. Porque na capa do desafio tá pedindo uma doll negra. O modo moderno faz isso. Ele pega a capa do desafio. E coloca a doll que mais parece com a capa do desafio. Eu nem sei se é alguém que faz isso. Eu acho que é. Até porque não são muitos desafios que saem por dia. Mas... É o que faz sentido, né? Podem ver aqui que a primeira pessoa que comentou foi no modo moderno. E olha a doll dela. Uma doll negra. Gente, mas essa doll, assim... O tom de pele dela é tipo o meu tom de pele. É latino, sabe? Não tem nada a ver com negro. Esse aqui é o único que eu considero certo, assim. E olha aqui. A gente já tem a primeira aparição da loira branca no desafio da mulher negra. Enfim, gente. Os casos são muitos aqui. Todo mundo usou um tom de pele que não era mais escuro. Porque eu acho que ele não pontua bem. Então as pessoas pegaram o tom de pele que é o latino, né? Não o negro. E aqui a gente já vê. Mais uma loira. Mais uma. Gente, são muitas loiras. Ó. Essa pessoa pegou a pele escura. Mas são muitas, gente. O caso, assim... Pior é desse look aqui que teve tipo sete curtidas da mulher totalmente branca. Aí os outros também foram nessa onda de fazer um modelo branca. Isso é o whitewashing do Covet. Isso com certeza aparece em outros desafios. Eu tô falando que eles deveriam fazer todas as dolls negras? Na verdade, sim. Porque o desafio pede isso. Você não faz, normalmente, que o desafio pede? Poxa, isso... Não deveria nem existir o modo clássico. Que isso faz com que só tenham modelos brancas como principais. Eu não sei, gente. Eu acho isso muito errado. Eu não jogo no clássico nunca. Como eu disse, não deveria nem existir. E o whitewashing acontece, sim, no Covet. Se você tem chance de mudar, isso mude. Eles estão fazendo mais desafios com pessoas negras como principais. E se você vai lá e joga uma branca em cima, por que você tá embranquecendo a pessoa? Já não tem maquiagem com traços negros. Todas elas são, tipo, maquiagens que existem nas modelos brancas. Eles colocam nas negras e, no máximo, aumentam os lábios. É isso que eles fazem. Então, assim, já não tem muita opção de cabelo. Já não tem muita opção de maquiagem. Não tem opção de quase nada. E daí a pessoa ainda vai lá e coloca uma cor que não é. Ah, eu coloquei um tom mais escuro. Cara, esse tom mais escuro, tipo, sei lá. É o latino, como eu falei. É um tom que não é o tom que tá ali na foto que você tá vendo. Então, se você tem a capacidade de mudar isso, se você pode ir lá comentar nesses grupos que saem. Os desafios, antes, né, que a gente pega pra fazer as tendências, faça isso. Isso representa uma coisa do mundo. De como a gente é racista. Se você vê isso e acha normal, se você tá vendo esse vídeo meu agora e tá achando que é mimimi, cara, me desculpa, mas você também é. A gente já deve ter passado batido várias vezes disso. Como eu falei, eu olhei o termo e falei, ai, beleza, mais um termo que eu vou ficar irritada. Na verdade, não. Na verdade, é real. E é isso que eu queria falar, gente. É um aviso. É uma coisa que, assim, tô mostrando provas. Acontece isso mesmo. Se você quiser lá procurar, você pode ir. Você vai encontrar o que eu mostrei aqui. Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal e de compartilhar esse vídeo, para as pessoas também saberem o que tá acontecendo. Tchau!